É uma batista, assim, que eu falo, meu Deus. Não é governo do estado? É da prefeitura. Prefeitura? Escola? Aí agora não é PT mais? Não, mudou, porque o PT perdeu, né? Ah, tá. E aí os caras que tem lá, eles não interessam o que você faz, o que você faz, deixa de fazer. É o que eu falei quando você veio pra cá, quando você foi aí, porque eu não ia fazer a prova. Ah, é? Eles não iam me pegar. O pessoal que prestou aqui, nem filiado era, humilharam na prova. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eles não prestaram, nem faziam a prova. Eu sabia que ia ser isso. Ridiclarizavam o pessoal. Eu estava falando, tinha no salário, ah, o que isso tá, é, sabe? Praga minha que fez, nossa. O que é isso, viram as respostas lá na sala? Ah, eles fazem as dinâmicas de grupo, né? Ah, eles te queram ter? Essas acabavam com o povo. Essa que era a prova? Tinha, ó, a prova, você entregava um projetinho. Ah, tá. Aí depois tinha a dinâmica. A dinâmica, eles detonaram, né? Com quem era, da gente, que ajudou mesmo na campanha, que era mais ligada, eles acabaram. Olha, eu só vejo, se eu vou prestar essa aí, eu sei como que é os caras. Eles são retrógrados, retrógrados. Não pensam, não é no potencial. A diretora que está na escola lá, nem aparece na escola. Diretora na escola? É. É. É cargo de confiança. Eles nem aparecem. Não? O dia que trabalhou, dois dias seguidos inteiros, numa prova do Saratica do Estado, não sei o que, aí tem depressão, tadinha. E é assim? As professoras têm problemas com alunos, amanhã ou à tarde, todas as horas, me chamam. Porque os alunos me respeitam, mas eu não respeito, não estou nem aí para o dia. Me conhece, né? Agora, fala, professora Magali. Nunca te chamam.